Estudante é baleada dentro de uma escola estadual em São Paulo. A polícia tenta descobrir de onde partiu o tiro. Pesquisa a ponta e segurança como um dos principais problemas das escolas públicas do país. Sede do YouTube na Califórnia é cercada pela polícia americana após relatos de tiros no local. A CPI da pílula do câncer conclui relatório e vai pedir novos testes. O relatório dessa CPI será divulgado nesta quarta-feira. A polícia federal prende o prefeito e cinco vereadores de Cabedelo, na Paraíba. O grupo é acusado de desviar 30 bilhões de reais. Henrique Meirelles se filia ao MDB e anuncia que sai do Ministério da Fazenda na sexta-feira para disputar as eleições. O Congresso derruba veto do presidente Michel Temer a parcelamento de dívidas de pequenas e microempresas. Nos Estados Unidos, motorista abandona a caminhão pouco antes do veículo ser atingido por um trem de carga. O SBT Brasil entra no imóvel mais famoso do Guarujá. Triplex atribuído ao ex-presidente Lula vai ser leiloado no mês que vem. O lance mínimo é de 2 milhões e 200 mil reais. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma adolescente foi baleada dentro de uma escola estadual em São Paulo. E o que nem a polícia sabe ainda é de onde partiu o tiro. A secretaria estadual da educação disse que o procedimento adotado pela direção da escola foi correto ao informar imediatamente a família da aluna e encaminhá-la para um hospital da região. Uma empregada doméstica de 53 anos foi assassinada ao reagir a um assalto em Diadema, na Grande São Paulo. Em Osasco, também na região metropolitana, o jovem teve a mesma reação. Nesse caso, um dos assaltantes foi morto pela polícia. O outro conseguiu escapar. A moto era roubada e foi apreendida. A polícia vai investigar a polícia para saber por que um morador de rua foi agredido por policiais militares. É um outro caso de violência, um dos mais famosos do Brasil. Foram presos agora há pouco em Belém dois homens suspeitos de assassinar um lutador de MMA. Ele foi morto a tiros e facadas na frente da esposa e do filho pequeno. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. A guerra entre milicianos e traficantes fez o preço dos imóveis despencar na Praça Seca, na zona oeste do Rio. O prejuízo também atinge o comércio. A região registrou 47 tiroteios no mês de março. A polícia da Califórnia investiga se uma mulher que abriu fogo na sede do YouTube, em São Bruno, se matou depois do ataque. O ministro Henrique Meirelles se filiou hoje ao MDB em clima de campanha. O aumento de 57% nos casos da gripe H1N1, este ano em Goiás, preocupa a população. Como a campanha de vacinação na rede pública só vai começar daqui a 20 dias, as clínicas particulares estão lotadas. Em instantes, mais de dois meses depois de ser preso, Paulo Maluf devolve apartamento funcional de deputado. A CPI da pílula do câncer diz que houve erros na pesquisa e recomenda novos testes. Você vai ver já já. E o que houve erros graves na pesquisa sobre a pílula do câncer? Segundo um estudo do Instituto do Câncer de São Paulo, a fosfoetanolamina não tem eficácia contra a doença. Agora, a comissão vai pedir novos testes para serem feitos em outra instituição. Os responsáveis pela pesquisa dizem que o protocolo foi seguido. Os pacientes que participaram do teste receberam a dose diária recomendada. O Instituto do Câncer lembra, em nota, que além da participação de cientistas com grande experiência em pesquisas clínicas, o estudo foi aprovado e acompanhado por diferentes instâncias, incluindo o Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisas. A violência é o principal problema das escolas públicas no país. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que foi divulgada hoje. Panifestantes a favor da prisão do ex-presidente Lula protestam em mais de seis cidades do país e também no exterior, segundo os organizadores. A repórter Lívia Raik está na Avenida Paulista, em São Paulo. Boa noite, Lívia. Como é que está o clima dos manifestantes por aí? 215 metros quadrados com vista para o mar. O SBT Brasil foi visitar o apartamento que pode levar o ex-presidente Lula para a cadeia. O imóvel será leiloado no mês que vem. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal deve decidir se Lula vai ou não para a prisão depois de ser condenado em segunda instância. As atenções estão voltadas para a ministra Rosa Weber. O voto dela pode decidir a questão. Um vídeo mostra a agressão de manifestantes contra uma mulher síria na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele viralizou na internet. A estrangeira gravou o momento do tumulto durante um protesto em apoio ao golpe militar de 64. No Rio, o número de mortes em confronto com a polícia cresceu quase 40% nos dois primeiros meses do ano. A polícia investiga um vídeo que mostra um comboio de criminosos exibindo armas em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Em Cabedelo, na Paraíba, o prefeito e cinco vereadores foram presos hoje pela Polícia Federal. O grupo é investigado pelo desvio de 30 milhões de reais da administração pública. Veja a seguir. CPI da pílula do câncer é concluída e pede novos testes. A gente volta já, já. O Congresso derrubou também os vetos ao projeto que parcela dívidas de produtores rurais, como o Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Os produtores terão desconto de 100% nas multas e encargos das dívidas e a redução da contribuição previdenciária de 2,5% para 1,7% do faturamento. Pagar à vista e ter desconto no valor da compra é previsto em lei, mas nem sempre o consumidor leva vantagem nessa negociação. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que apenas 3 em cada 10 pessoas conseguem a redução do preço. Depois de registrar desempenho negativo em janeiro, a produção da indústria brasileira cresceu apenas 0,2% em fevereiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O Instituto avalia que a trajetória ainda é de recuperação lenta e gradual do setor. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Começou hoje na França uma greve no sistema de transportes do país prevista para durar 3 meses e que vai afetar mais de 4 milhões de pessoas diariamente. Camila Cepeda. A Air France informou que fará uma reunião com os sindicatos na próxima quinta-feira e condenou as greves programadas. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas depois que dois trens bateram na Alemanha. Duas vítimas se encontram em estado grave. Nos Estados Unidos, um trem de carga atingiu em cheio um caminhão. O sol volta a aparecer no centro-sul do país nesta quarta-feira. Isso acontece no Mato Grosso do Sul, noroeste de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Tempo aberto também no norte de Minas e no interior da Bahia, porque no restante do Brasil, chuva com risco de temporais. Uma frente fria deixa o tempo instável no litoral do sudeste. Só no Rio de Janeiro é que o sol pode resistir um pouco mais. O calor ainda predomina em todo o país. Em Rio Branco, máxima de 28 graus, mesmo com temporais. Em São Luís, o dia segue nublado e com máxima de 31. Faz 27 graus em Porto Alegre. Nos próximos dias, a previsão para São Paulo é de pancadas isoladas no final da tarde. A partir de sexta-feira, o tempo volta a ficar seco e ensolarado e com máxima de 27 graus. O atacante Gabriel Jesus completou hoje 21 anos e ganhou de presente a tradicional ovada dos companheiros do Manchester City. Nos Estados Unidos, já começaram as homenagens ao líder histórico pelos direitos civis, Martin Luther King. O ícone da luta contra o racismo foi assassinado em 4 de abril de 1968. Veja na reportagem de Eleonora Pascoal. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.